Apex Brasil no ar Você sabe o que é o PayX? O programa ajudou só em 2014 mais de 3 mil empresas a iniciar processo de exportação. Sem cobrar nada, o projeto Extensão Industrial Exportadora ajuda você a se preparar para vender para outros países. Isso acontece por meio de orientações e acompanhamento de técnicos que conhecem profundamente o comércio internacional. É o que afirma Cristiano Braga, gerente de exportação da Apex Brasil. Um consultor específico visita a empresa e começa junto com o empresário a fazer o diagnóstico da situação daquele negócio. E a partir disso são tomadas medidas para que as melhorias ocorram no modelo de negócio. E para participar do PayX, o empresário precisa fazer o que, Cristiano? Ele pode entrar em contato com a Apex e se cadastrar aqui na agência e a gente pode encaminhá-lo para um dos núcleos onde a empresa está localizada. Acesse apexbrasil.com.br